Fala rapaziada, Linker na área trazendo mais um vídeo pra vocês e mais um aqui pro nosso canal E como vocês viram pela thumb, esse vai ser um vídeo que eu vou falar pra vocês se vai ter ou não o Iconswaps 4 Falo pra vocês que esse é um vídeo também, né, que divide opiniões Algumas pessoas gostam do Iconswaps, outras como é o meu caso, não gostam Por que que eu não gosto, cara? Eu acho muito chato ter que montar um time de primeiro dono, jogar tantas partidas com aquele time Às vezes em uma divisão muito alta, contra times super bons pra conseguir um ídolo, cara Justamente por isso eu não consegui ali me manter em divisões altas e não me sentir motivado também pra subir de divisão Porque eu subia de divisão, aí tinha que vir ali um desafio Como eu sou produtor de conteúdo, eu tenho que fazer os desafios pra trazer as coisas aqui pra vocês Daí eu vou e faço, tem que cair de divisão pra fazer mais fácil Então fica naquela gangorra, eu acho um pouco chato isso, tá, rapaziada? Então eu não gostei do Iconswaps E esse Iconswaps, rapaziada, ele vai acabar na sexta-feira, tá? E o pessoal tá especulando e também perguntando muito Vai ter troca de ídolo 4? Porque afinal de contas, cara, tá faltando ainda muitos ídolos pra chegar, né? A gente não teve os melhores, a gente não teve... Eu acho que a gente não teve Henry, a gente não teve Pelé, a gente não teve o Ronaldo Cascão, a gente não teve o Cruyff, né? Então assim, muitos dos jogadores ainda estão faltando chegar aqui E se por acaso tudo seguir o padrão que a EA mandou no início, né? Antes de começar aqui o primeiro Iconswaps Nas novidades a gente tem que realmente ver se vai ter ou não o Iconswaps 4 Então veja esse vídeo até o finalzinho, eu garanto pra vocês que vai valer a pena Não vai ser um vídeo muito grande E todos vocês aí vão ter as dúvidas de vocês meio que sanadas E a gente vai saber então se vai ter o Iconswaps 4 ou não, tá? Tudo começou aqui, rapaziada Quando a EA lançou o calendário, né? Quando ela lançou o FIFA Eles falaram ali objetivos, Iconswaps e tudo mais Onde eles falavam que a gente ia completar desafios, ganhar tokens e trocar esses tokens por ídolos, né? E aí, isso aqui foi a primeira novidade lá no início do FIFA Todo mundo ficou hypado e tudo mais E eles mostraram aqui, rapaziada, nessa foto Que a gente teria três Iconswaps O 1, o 2 e o 3 Inclusive eles até mostraram os designs aqui E aqui, cara, nessa foto que foi lançada pela EA lá no início do FIFA A gente não tem nada relacionado ao Iconswaps 4, tá? E justamente por isso eu acho que não teremos o Iconswaps 4 Mas pode ser que a EA com toda a sua inteligência Com toda a sua malemolência Faça um Iconswaps 4 Ou algo semelhante ao Iconswaps Talvez com o maior número de tokens Pra pegar os melhores jogadores Porque afinal de contas Esses Iconswaps aqui Eles duram mais ou menos três temporadas Se eu não me engano, né, velho? São duas temporadas E cada temporada dura um mês e meio Eu sei que fazendo as contas Eu tenho quase certeza disso Dividindo Daria ali mais ou menos 12 meses Ou um pouquinho menos de 12 meses Então é a duração de um FIFA, né, velho? Então a gente tem que ter em mente o seguinte Acabando o Iconswaps 3 Ainda faltam quatro meses de FIFA Eu acho que a EA não vai deixar quatro meses Sem mandar nada Então eu acredito que ela vá mandar algo Talvez não seja um Iconswaps 4 Pode ser que se chame, por exemplo Iconswaps Moments Iconswaps Prime Alguma coisa desse tipo Pra mandar realmente os melhores ídolos, né, velho? Porque não faz sentido algum Mandar aqui três e ficar depois quatro meses Sem mandar nada Sem nenhum conteúdo Que mantenha as pessoas dentro do jogo Então eu acredito que seja isso A gente não vai ter um Iconswaps 4 Pelo que ela postou aqui já no início do jogo Mas eu acredito que vai ter algo Que seja semelhante a isso aqui, tá, rapaziada? Como eu falei pra vocês Talvez um Iconswaps Prime Iconswaps Moments Onde eles deem ali, por exemplo Uma tabela com os jogadores que não saíram ainda E deem lá 24 desafios Ou mais desafios Pra gente conseguir ganhar os melhores jogadores Eu acho que faria mais sentido, cara Vamos falar que coloca lá, por exemplo Um Ronaldo Cascão Nem que seja o Baby, né, mano? Que coloca lá um Cruyff Nem que seja o Baby Por um número determinado de tokens um pouco maior Que seja lá 100, 50 Mas que seja uma parada que dê pra conseguir, né, velho? Porque afinal de contas Quem joga de uma forma mais casual Gostou do Iconswaps Porque quem fazia só por DME Só conseguia fazer quem tinha mais coins, né? E o pessoal que não tem coins Realmente tá conseguindo pegar os ídolos Agora dessa forma Porém os ídolos que eles mandam aqui Não são ídolos assim Que dá pra jogar a longo, longo, longo prazo, né? Por exemplo Quem pegou o ídolo lá na oferta de troca No Iconswaps 1 E no 2 Muito dificilmente vai estar usando Esses jogadores agora Porque tem muito jogador melhor Que já substituiu eles Então acho que faz bastante sentido Que eles mandem sim É alguma coisa nova E pra finalizar o vídeo, rapaziada Aqui tem uma previsão Que eu encontrei aí nos fóruns, né? Lógico que alguns jogadores Não vêm mais Porque já vieram Como é o caso de Overmas Berkham Petit O Lichmann aqui também O Larsson Não lembro se veio Mas tem alguns jogadores aqui Que não vieram ainda, né, velho? Por exemplo Esse Gullet aqui É tipo meio que impossível de vir, velho Mais um Eusébio pode chegar, né? Um Cruyff O Zidane já veio Tem o Ronaldo ainda Que tá faltando vir também O Pelé ainda não veio também Então tem muito jogador ainda Pra vir, tá, rapaziada? Isso aqui realmente é uma previsão, né? Meio errônea até Que diga-se de passagem Mas eu peguei ela mais Pra mostrar pra vocês Alguns jogadores Que não vieram, né? O Henry é um caso, né? O Cruyff é um caso O Eusébio é um caso Mas é muito difícil de vir Os mais top Poderia vir, por exemplo Um Eusébio Baby Só pra vocês terem ideia O Eusébio Baby Custa quase 5 milhões Se eu não me engano O Mid é o 91 É o mais barato Então pode ser que venha Mas é uma parada realmente Que não sei se aí Vai animar fazer, né, rapaziada? Mas poderia sim Fazer demais aí pra gente Ou realmente voltar Os DMEs, né? Dos jogadores aqui É que não saíram ainda Como é o Carlos Eusébio Ronaldo, Pelé e tudo mais Que são alguns Dos melhores jogadores do jogo Pra gente ter a chance De conseguir eles De alguma forma A não ser comprando No mercado de transferência, tá? Então o Iconswaps 4 A gente não vai ter Mas eu acho que vai ter Alguma coisa ali Semelhante a isso Bem provavelmente Envolvendo os ídolos E a gente ainda não sabe O que É uma especulação minha, tá? Eu vou ficando por aqui então, rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa aí nos comentários A opinião de vocês Tamo junto Aquele abraço Isso é nóis E eu fui Tchau 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 Tchau